Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Qual é essa da tua namorada? Tá fixado no meu Instagram. Mata o cara, cara. Obtencour, mano. Eu já morri, já. É. Sabe o que, cara? Você já deu um trailer no Google Maps. O que é que você me avisa? Seu trem dos amigos aí. Por que que você me avisa, seu trem dos amigos aí? É engraçado de colocar. Requisitos. Carnafuna. Eu não ataco. Foi melhor o NMF pra tudo, Jorge. Entrou, entrou, entrou o NMF. Enfim. Quadrado, quadrado, quadrado. Matei. Matei. Eu matei um tubu já. Eu amei essas roupas. Ganada. O Shain, mano. Vem falando bem pra direita aqui e foi pra esquerda. Como é que você sabe? É uma droga, mano. Porque a mãe dele é puta, mano. Sim, senhora. Sim, senhora. Quadrado, cara. Mas que você faz? Eu tô morrendo pra ele ou não é já? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Aqui não faz com o povo. Que beleza? Ah, que grande grande. Não, 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 não. Não, não, não. Deve passar, lá. Flashbang! A bomba foi acionada no BombBank. A missão foi usada. Tudo de antes. Salve, meus queridos. Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Se passou, não vinha, não. Ah, passou. Eu não mereço uma comarela, hein? Pode entrar quando eu quebi. Não quente. Fica na palma! Fim na porta! Eu só morre aqui. Ainda não morri. O que é o monstro? Ah, dá uma meia aí Flashbang A bomba foi adionada no Bomb V A missão foi um sucesso Shot! Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Granada Fire in the hole A missão foi um sucesso Granada! Flashbang Falcon Grenade Fire in the hole Fire in the hole Ah, costa fundo, costa fundo, costa fundo Ah, ele deu capa Flashbang Fire in the hole Para a garagem Boa Helpo, helpo fundo Garaga! No, no, no No burro de cabeça E eu na direita Porro de cabeça Point 1 Tem um cara aqui mano Acho que eu to ver um bicho Vou olhar o que cara Frente Fire no hole Quarenta dele Curti o ultimo video e uma pegada meio zoeira Olha o sonho Quarenta bate Não sei Confere lá Smoking grenade Smoking Peguei Cuidado com a bank Eu não saio ruxando para a base dos caras Mais deles Não tive nada Tá pronto A bomba foi acionada no bombear Granada Tenho um cara A missão foi um sucesso A missão foi um sucesso Vamos Se movam Smoking bomb Granada Granada Mais um meio Mais um meio Recobridos rastros Open bomb Granada Flash bomb Flash Granada Eu vou afundar até mais um oi 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 O primeiro que tem... Soldados! Encontre os soldados! Granada! Flash! Não foi lá Eu saio? Eu só vi ele Tem mais aqui, velho Opa, vai escorrer no MFB MFB1 No hotel já Morreu Ah, sei? Eu não sei não Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução No ping E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando Certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travar mano Esquece, estourado Não, o Bird estava bom Feito pra mim Mais um gato do Bird navegante aqui Tô segurando E agora? Aqui Para o lado E o guarda doренado Cuidado com a Bang Array Os dois? O s-2 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 Ah, eu dobrei sim! Não é verdade agora? Nossa, vai nós! Toma o capa? Ah, 50, atira o capa não, cara. Ah, 30? É a luz. LKG é muito bom, é não, muito bom. Não foi um sucesso! Ah, segundo a gente, olha. Tem que pegar essa porra aqui, cara. Muito pessoal! Não existe, não, muito! Tá fechando? Pelar essa porra aqui, cara. Boa tarde, bebida, bebida... Eu acho um秒 de grande cor! Se eu não falo, eu não sabia não, mano. Fogo no buraco Flashbang Vou olhar a costa aqui Fire in the hole Bomba plantada na ar A missão foi um sucesso Encobrindo os rastros Granada Fimei aqui, cara Botei É bem isso aí, mano Fundua, fundua, fundua Botei do fundua direto FB1 Ele falou que tá bom, viu? Esse tá bom, viu? O Rogério, cara, ele é muito bueno Quando é que é? Ele é assurda Tira a nada Três por um hotel ali, ó Três por um hotel Cuidado com seus olhos Outro por um hotel Botei, smoke and bomb Fire in the hole Pô, vai dar não, filho Pia com o de baixo Tipo Botei 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 Tem corretora aqui, matou? Tem um só, tem mais um Já cheguei Cinco caixões, cinco caixões Catapimbas Salve, mano, salve, mano, onde eu comprei o Jody? Salve, meu querido, basta entrar em contato pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar, mas o original só existe um IUPI